Arrume-se com a gente pra ir pra churrascaria! Gente, primeiro eu vou passar o creme de pentear pra eu pentear meu cabelo. Já pentei o cabelo, gente, agora eu vou pôr só pra trás da orelha pra gente se maquiar. Gente, eu vou pôr agora esse brinco aqui colorido. Agora, gente, eu vou passar o meu protetor solar aqui, né, pra hidratar bem a pele. Agora, gente, eu vou passar esse primer aqui de unicórnio, ele tá acabando, mas eu vou passar. Tem um século aqui. Gente, eu fiz uma receitinha aqui, porque eu tinha esse protetor solar misturado com base. Só que ele é muito escuro. Aí eu misturei com esse pó branco aqui da Lorena e aí ficou do meu tom, gente. Caí, trouxe tudo aí, Jéssica. Ignora. Ai, não tava gravando... Ai, não tava gravando assim. Gente, agora eu tô passando aqui a minha receitinha, né, que deu super certo. Que só a Lorena tava me apoiando, a Manu estava aqui me julgando. Gente, agora eu vou passar a blush. E antes eu vou jogar essa receitinha fora, porque sobrou. Gente, agora eu tô passando blush. Enfim, gente, vocês não tão conseguindo ver minha macau de direito, porque essa câmera não tá muito bem, mas tá linda, tá? E agora eu vou passar o iluminador pra ficar bem iluminada. Gente, agora eu vou passar o rímel e a gente já tá atrasado, então a gente precisa ir rápido. Gente, agora eu vou passar esse gloss. Gente, já estou pronta, só falta calçar o meu tênis. Mas é isso, gente. Tchau, tchau, beijão.